A reportagem da SIC TV vem recebendo aí várias solicitações da população para prestações de contas e também solicitações nos bairros para melhorias. Entre tudo isso que nós vamos falar agora está aí a construção do novo prédio da prefeitura, que hoje encontra-se parado, sem nenhuma placa sequer, informando o valor da obra, de quem é a responsabilidade, qual é a construtora empreiteira responsável pela obra e o que aconteceu porque essa obra parou. A partir de agora você vai conferir todos esses detalhes desse elefante branco parado na construção aqui em Rolim de Moura. A nossa equipe de reportagem teve acesso às informações da obra que teve o contrato reincindido com a construtora pelo abandono da obra. Ainda conforme informações colhidas pela nossa equipe de reportagem, já está sendo feito o levantamento para uma nova licitação, para que a construtora vencedora reinicie as obras o quanto antes. Uma vez que o planejamento da obra foi iniciada em 12 de janeiro de 2022, com um prazo para entrega de 12 meses. E como a obra é feita através de orçamento, o orçamento vence em 19 de setembro de 2024. O valor da obra é de R$ 4.226.810,09. E a pergunta que fica é, o que acontecerá com esses materiais expostos ao tempo? A obra precisará de aditivos para materiais inutilizáveis? Nada funciona na obra, somente mato e materiais expostos ao tempo. Duas coisas são certezas aqui nessa obra. A energia está funcionando e também esse enorme cadeado com uma enorme corrente impedindo que alguém entre aqui no interior da obra. As imagens são dele. Gustavo Henrique, Anderson Gonçalves para o Jornalismo da SIC TV. Jornalismo da SIC TV.